Mais de 22 quilos de skank. A droga, que é um tipo de maconha, só que mais cara, estava dentro desta casa em Aparecida de Goiânia. Carla Cruvinal de Carvalho, de 36 anos, e Fernanda Augusta de Carvalho, de 41, foram presas em flagrante. As duas estavam em um carro no Parque Amazônia. A polícia militar desconfiou da atitude delas e fez a abordagem. Dentro do carro, um tablet de skank e R$ 8 mil. Tenente, me conta como foi essa abordagem. A equipe de cavalaria estava em patrulhamento pelo Parque Amazônia quando se deparou com o veículo suspeito. Pela placa, por ser de fora, pelos vidros serem mais escurecidos, foi quando a equipe comandada pelo sargento Duarte resolveu proceder pela abordagem. Além da droga, a polícia apreendeu R$ 28 mil, balança de precisão e 10 facas que, segundo a polícia, eram usadas para cortar a mercadoria. A Carla, que não tem passagem pela polícia, assumiu ser a dona do skank. É tudo meu, o problema é só meu. Pegaram eu com uma quantidade boa de droga. Segundo a polícia, esta é a segunda apreensão de skank somente neste mês em Goiânia. É uma droga mais difícil de ser encontrada. Mas por nós já estarmos na segunda apreensão deste tipo de droga, percebemos que ela está entrando em nossa cidade.